Este Natal, o Gonçalo acertou no presente das crianças. Acertou no presente do cunhado. Acertou no presente da tia e da prima Joana, que adoraram. Acertou no presente do irmão. Até acertou no presente do sobrinho e da cunhada, que nunca gostam de nada. O forte do Gonçalo é dar presentes. Já o nosso forte é o preço. Forte e zero. Forte e zero.